Devido ao alto, ao baixo nível do Rio dos Sinos e ao alto consumo, iniciou hoje em São Leopoldo o rodízio no racionamento de água entre as 9 da manhã e 3 da tarde, em cinco regiões da cidade. Apenas o centro e o bairro Fião continuam com o abastecimento normal. Vamos então à previsão do tempo. A quarta-feira começou com o tempo seco, ensolarado e um pouco frio em boa parte do Rio Grande do Sul. A temperatura chegou aos 8 graus em Vacaria e pouco menos de 10 em Lagoa Vermelha. Em São José dos Ausentes e Porto Alegre, a madrugada de ontem foi a mais fria do mês e a temperatura não passou dos 24 graus. Vamos ver como fica amanhã. O tempo não muda muito na capital, litoral e serra. Novamente teremos um dia com chuva alternada com períodos de sol e temperaturas ainda baixas. No interior do estado, não há previsão de chuva, nem no centro e oeste. Já no norte e noroeste, pela presença das áreas de instabilidade, espera-se um dia com sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva à tarde. No sul do estado, chuva alternada com períodos de sol, temperaturas entre 19 e 23 graus. Na região de Caxias do Sul, temperaturas um pouco mais baixas, mínima de 11 e máxima de 22. No centro do estado, máxima de 28 graus. Na região metropolitana, mínima de 12 em Alvorada, máxima de 27 em Canoas e São Leopoldo. Na capital, chuva alternada com períodos de sol, temperatura em elevação, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Veja no próximo bloco, shoppings apostam em decoração e promoções especiais para as vendas de Natal. A gente volta em instantes. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está recrutando voluntários para estudo clínico de pacientes portadores de Alzheimer. Interessados devem ter entre 55 e 85 anos e entrar em contato por telefone, das 8 da manhã ao meio-dia ou da 1 às 5 da tarde. Música Música Música